Você viu que o Mercosul iniciou negociações por um acordo de livre comércio com o Emirados Árabes? Agora, o que o acordo de livre comércio muda na sua vida? Calma, que o Bacete explica. Oi, gente, eu sou o Gustavo, do Banco Central, e nesse vídeo eu vou te explicar o que o acordo de livre comércio impacta na economia e na nossa vida. Mas antes, seja legal, não economiza e deixa um like nesse vídeo e compartilha com todo mundo, beleza? Na moral, vamos lá. Você sabe que os países costumam cobrar tarifas de produtos ou serviços importados, certo? Pois é, o objetivo do acordo de livre comércio é exatamente eliminar ou reduzir essas tarifas cobradas nessas trocas de produtos no mercado internacional, seja para importação ou exportação. Para tudo? Não. Para setores estratégicos que interessem para aqueles países que estão envolvidos no acordo. Tá, mas aí a gente está falando de um acordo entre dois países e o Mercosul não é um país, é uma área de integração que envolve vários países. Então, o Brasil faz parte do Mercosul que, entre outras implicações políticas e econômicas, estabelece uma união aduaneira. Ou seja, os países membros eliminaram ou reduziram os obstáculos alfandegários entre si e estabeleceram uma tarifação externa comum para produtos e serviços vindos de fora. É como se eles tivessem constituído um bloco para atuar com as mesmas regras aqui dentro e lá fora. Então, para que o Brasil ou qualquer país do Mercosul estabeleça um acordo com países de fora do bloco, é preciso que todo mundo do Mercosul concorde em participar desse acordo. Então, desde o estabelecimento do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai não fecham mais acordos de livre comércio sozinhos, mas só em bloco. Isso, inclusive, fortalece o poder de negociação desses países com o resto do mundo. Então, só tem acordo quando aquele país interessado e os membros do Mercosul chegam ao entendimento comum, a um consenso do que tem que ser esse acordo de livre comércio. Pode ser, por exemplo, que só um tipo de produto ou de serviço tenha as tarifas reduzidas ou eliminadas. O acordo entre o Mercosul e a Austrália, por exemplo, poderia estabelecer que só teriam as tarifas reduzidas ou eliminadas o queijo Minas, o vinho da Argentina e a carne de canguru. Cara, quem comeria a carne de canguru? Coisa horrível. Não faz sentido, né, velho? Comer carne de canguru? Isso, comer carne de canguru. Agora, imagina a dificuldade de você caçar uma carne de canguru e ter que sair no soco com um bicho desse pra poder comer. Bem ruim. Beleza, mas o que você, cidadão, ou as empresas brasileiras ganham com isso? Pra começar, pode ser que produtos e serviços cheguem até você com um preço menor. Além disso, os exportadores do Mercosul podem ter acesso facilitado a mercados internacionais e, com isso, aumentar a sua produção e gerar empregos na região. Mas, lógico que tudo isso respeitando as legislações de cada país e as proteções de cada economia. Por exemplo, a Anvisa se certifica de que os produtos importados atendam no mínimo às mesmas regulações sanitárias vigentes no Brasil. E, claro, no caso de serviços bancários, o BC também garante que a concorrência com esses serviços estrangeiros seja leal, entendeu? E é assim que um acordo de livre comércio beneficia você e as empresas brasileiras. Até mais!